Bom dia, bom dia a todos meus queridos irmãos, bom dia Foi no dia 29 do 10 de 2023, exatamente agora são 7 horas e 53 minutos Subindo aqui a Serra do Honório, virando aqui a Serra do Honório Para um lugarzinho chamado Ponte, tem um lugarzinho aqui embaixo que chama Ponte Só por causa da ponte, eles colocaram o nome do lugar de ponte Antes de chegar no tempo de novo cruzeiro, aí depois é só ordem, passa pelo tempo de novo cruzeiro E chega em Cato de Rio, Serra do Honório Deixar registrado aqui nessa manhã para vocês Senhor Deus, com poder que há no sangue do Cordeiro, Seu Filho Santo Jesus Eu peço que o Senhor abençoe mais um dia na minha vida Abençoe mais um dia na vida de cada um desses que estão me ouvindo Abençoe mais um dia na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos Que a Tua presença seja magnífica, Senhor Ó Deus Soberano, eu sei que o Senhor é o mesmo iniciante, onipotente e onipresente O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo O Senhor tem poder para todas as coisas E o Senhor sonda mente e corações, sabe todas as coisas Eu Te agradeço, obrigado, Jesus Obrigado mais esse dia Obrigado mais essa viagem que eu estou realizando Que o Senhor possa estar comigo, me levando e me trazendo de paz a Tua proteção divina Em nome de Jesus, amém Quero apresentar diante de Ti, Senhor, todos os meus amigos, todos os meus inimigos também Que os olhos deles sejam abertos para que eles vejam a luz do Senhor brilhar em mim Que os meus inimigos, Pai, se transformem em maiores amigos Porque só o Senhor tem o poder de transformar o Espírito Santo de Deus Livre de pecar contra Ti, Senhor Perdoa os meus pecados, limpa a minha alma Livre e dá esse sentimento de espírito E sabedoria que vem da parte do Senhor Para entender o que eu evangelho Em nome de Jesus eu quero agradecer o Senhor E pedir o Senhor que proteja e livre de todo o mal Todos os meus seguidores deste canal do Youtube Que a graça do Senhor alcança a vida de cada um deles E que eles sejam revestidos à Tua glória E que o sangue do Cordeiro proteja e livre de todo o mal Amém Meus irmãos, agora aqui nós acabamos de subir a Serra do Honório E agora que nós estamos descendo Descendo a Serra do Honório Então vou descer mais devagar Porque esse caminhãozinho está mais pesado Que quando eu carrego bobina lá ainda aqui É, eu estou sentindo ele Inclusive o peso está mais na frente aqui Está até ruim fazer gravação Porque eu passo num bar que está dando um soco na frente aqui Porque o peso está muito na frente A direção está toda pesada Parado eu não consigo fazer virar o fogo Não tem que manobrar, tem que balancear ele Tem que mover o caminhão para lá e para cá Poder conseguir virar a direção Direção hidráulica, hein E tanto o peso que está na frente aqui Mas eles carregaram completamente errado Aí eu estou esperando que vai ter uma reunião aí recente, né Era para ter ontem Era para ter tido ontem a reunião Mas cancelaram Mas aí eu vou jogar isso aí na mesa, né Vou levantar essa hipótese aí Vou dar essa opinião lá Porque para eles cuidar mais E nem do carregamento Porque isso aqui traz risco para nós Para nós que estamos na estrada Porque na hora que você está descendo aqui, ó Na hora que você vai curvar aí A 60, 80 km por hora Você sente que a direção está puxando Está pesada, tá? Tem que fazer força aqui para segurar a direção Porque o peso está empurrando, né Porque está muito na frente O peso, gente, tem que ser dividido na parte da traseira do caminhão E esse caminhão que é longo, então Tem que dividir lá para trás Porque qualquer coisinha pesa a frente Qualquer coisinha lá atrás Na ponta traseira também Deixa a direção leve demais e louca, né Então tem que ter controle, não é isso? Então eu quero Deixar aí O meu aviso Porque Porque ontem eu já vinha fazendo um vídeo Ontem é tarde E aí o celular caiu duas vezes do suporte, gente Lugar que nem tem buraco, é Mas estava dando um soco Um soco Aquelas lombadas ali na 321, né De batinga para baladares ali Tem umas lombadas Lombadas que estamparam os buracos E colocar as lombadas Mas não é barco forte, não É coisa Coisa simples Mas está dando caso a soco Porque a suspensão já chegou no limite dela, né O amortecedor já está no limite por causa do peso Então qualquer ondulação Dá soco na direção Então isso é muito perigoso Isso é muito ruim também, né E aí estoura os amortecedores todos De aquele aqui Que são dois E sacrifica a mola A mola mestra, né Do peixe mola E também os calços da cabine Também dá soco também Estoura também É muita coisa, né Danifica tudo Danifica É um grupo de peças, né São várias peças De vários setores De vários lugares Cada um com as suas necessidades E aí acaba sofrendo essas peças E aí estoura, né Estoura a bolsa de ar da cabine Porque tem uma bolsinha aqui Que deixa a cabine macia, né Estoura o tolso da cabine Requebra tudo Nada ganha Então tem que carregar o caminhão Tem que dividir o peso Tem que dividir Passar na balança também Aí a polícia Os balanceiros, né Manda tirar todo o peso da frente aqui E dividir ele E aí como é que você vai tirar Um monte de salgadinho desse aí pra trás Não tem lugar nem de enfiar a mão E vai arrumar uma carga dessa Se você tirar aqui Você não consegue cor mais não Porque lá eles carregam Na estrela, né Vai arrumando direitinho Apertando aqui, apertando ali Mas indo no meio do caminho Então fica até difícil, né É um problema grave Problema grave E isso aí que eu vou levar Na reunião Com toda Com toda a ênfase Vou dar ênfase mesmo Isso aí Isso não vai acontecer não E eu pelo menos tenho consciência Do que tá acontecendo Um motorista novato E que não tem nem consciência Eles Alguns, né gente Não é todos Alguns talvez nem sabem o que é Pra ele faz direção pesada Direção Direção leve Ele tanto faz Mas aí Na hora que Chega numa situação perigosa Ele não sabe o que vai fazer Ele não foi preventivo, né Porque não entendeu Não entende Não entendeu A empresa não avisa A empresa não Carregou do meu Do jeito que carrega Ela solta pra lá Eu nem saber Mas isso é muito perigoso Muito perigoso Eu vou levar isso Na reunião Vou bater nessa tecla Bastante mesmo Eles vão ter que me ouvir Isso não pode acontecer não Porque o certo É não viajar Se tivesse mais pesado Um pouquinho a direção Se tivesse mais peso Aqui na frente Eu não viajava, né Mas aqui ainda tá dando pra ele Tá dando pra ele Eu lá na fábrica Quando eu funcionei lá Eu fui tirar ele lá do pátio Pra colocar na bomba Cá em cima Eu já senti Aí eu já fiz o teste, né Fiz o teste Manobrar ele Virar na direção Por lá Virar por outro Eu não consegui virar Porque o pneu Ele chata no chão, né Fica peso tudo na frente aqui Aí eu tive que fazer Aquelas balançadas, né Balança pra lá Balança pra cá Pra virar Então, quer dizer Estoura o hidráulico Do caminhão Qual é o risco Estourar uma mangueira hidráulica Que a pressão é muita, né Muita pressão E tem limite, né A pressão da direção hidráulica Tem limite Se passar do limite Ela estoura Ou quebra A direção, entendeu Então, por isso que eu vou bater Nessa tecla lá E vou bater bem mesmo Eu sou enjoado, viu gente Quando eu Eu sou enjoado Quando eu tenho certeza De uma coisa Eu Enjoado assim em termos, né Quando eu tenho certeza De uma coisa Eu bato naquela tecla ali E a pessoa tem que me convencer De que Eu estou errado E não é daquele jeito Tá Ele tem que me convencer Mas como A gente é profissional Já tem o conhecimento da área Então não tenho dúvida Que isso aqui coloca em risco A vida Dos condutores Não só a minha vida Mas coloca a vida Em risco Em risco A vida daqueles que usam a rodovia Porque se estourar um pneu Estourar um hidráulico Você não consegue segurar uma direção dessa Nem jamais consegue Então o que que vai acontecer Se Deus abençoar Que não tiver nenhum perigo Nenhum lugar Perigo pra cair no braço Nem nada E parar num lugar Né Seguro E Ou acontecer Subindo devagar Sei lá Né Isso aí As mãos de Deus Tem que estar sobre a gente Tudo bem Mas e se não E se Estoura um hidráulico Desse Uma Urbana Que o peso O peso vai dobrar Andando A gente movimentando O peso dobra Entendeu Se for a favor Né Vai lá em cima dos outros Se for contra Você vai tomar Você vai sair quase a pista Né Mas você não consegue segurar a direção Esse que é o perigo Tá bom Então quero deixar esse registro aí Esse registro aí Só pra vocês saberem Como que a gente Né Passa aí na estrada Como as coisas As coisas que acontecem Que a gente coloca a vida A gente risco Muita gente Nem reconhece esse risco Muitos pegam o caminhão E Direção pesada Leve Senta o pé Senta o pé Mas Deus Eu tô maravilhoso E vai e volta Sem acontecer nada Tudo bem Mas e Se acontecer Né Se acontecer Então é Aqui ó Pelo menos Como é que a direção é pesada Subindo Subindo Pra você manter Ele na faixa Aqui ó A gente sente Que ele tá achatado Tá firme A direção tá pesada Ele quer manter aqui Se você quiser mudar de faixa Você tem que Gente a direção aqui Tem que ser Tão reguladinha Tão Nem mais nem menos Nem pesada Nem muito leve Nem louca Né Para a direção louca Se você fizer qualquer movimento Aqui ó Tem um efeito especial Tá tudo É milindrosamente Medido Mas se tá pesado Ou tá leve demais Tem alguma coisa errada Então gente Nós estamos aqui Agora chegando Aqui Posto Caxias do Sul Né E no termo de novo Cruzeiro Lembra do Manelzinho Né O querido amigo Manelzinho Meu irmão em Cristo Manelzinho Sou João Ribeiro Pai dele Tonico Irmão A mãe Toda a família dele Aqui em novo Cruzeiro Entra aqui viu gente Aqui ó Novo Cruzeiro MG 211 Novo Cruzeiro Alô Manelzinho Aquele abraço Meu amigo Meu amigo Irmão Camarada Viu Deus abençoe você Meu irmão Que a graça de Deus Esteja contigo Com toda a sua família Lá em novo cruzeiro E o Carlos de Taipé Também Um abraço especial Para ele Que não esqueço dele Sempre quando eu passo Que eu lembro Dessas pessoas O Wilson Mas o Elton Também De novo cruzeiro Um abraço especial Para essa família Maravilhosa Que me acompanha Que me segue E O Valdeonor Lá de Mata Dete Também Mas moro em São Paulo Ô Valdeonor Um abraço Não esqueço você não Meu irmão Deus abençoe você Também o Paulo Gonçalves De Araçói Também não esqueço São pessoas Que estão todo dia Comigo gente Todo dia Inclusive O Robertinho Também De Pontos Volantes Ele trabalha na Prefeitura Ô Robertinho Um abraço Vou passar daqui a pouco Um abraço especial Para você Para o Robertinho Um abraço especial E para o Betinho Betinho Lá de Talbinho Pô pai Amigo dele Que Deus abençoe Todo esse pessoal Que me acompanha Que está sempre Junto comigo E olha aí gente Que perigo O cara entra Está passando De qualquer maneira A faixa contínua E ele pensou Em jogar para cá Mas eu mantive A minha posição aqui Porque eu estava 80 km por hora O cara vai entrar Passando Uma faixa contínua Duplo sem visão Isso aí que eu falo Com vocês É um perigo danado Tá Ele pareou aqui Quando eu vi Ele já estava pareado Aqui né Claro Faixa contínua Duplo subindo Não tinha visão Ele também não tinha Mas eles não importam Com isso não Eles entram Mete a cara e vai Eles jogam na sorte né Se vier um de lá para cá Embora todos nós né Ele e eu E o outro também né E aconteceu gente Um acidente gravíssimo agora Essa semana Ali depois da polícia federal Daqui para lá Depois da polícia federal Passou a polícia federal Ali ó Dois caminhos Bateu de frente De frente eu vi lá A cabine A cabine da carreta Estava lá No buraco Um buraco assim Né A esquerda Como botou ele aqui ó A esquerda E o caminhão truque Estava certinho descendo Está lá também O caminhão truque Estava descendo Ele tirou todo fora Até tombar gente E o cara ainda bateu nele ainda Aí eu não sei não Ali Provavelmente Só se a mão de Deus Né Estive lá Esteve no meio deles Né E protegeu Porque Pelo jeito lá Deve ter ido os dois Deve ter movido os dois Porque foi feio o acidente E foi essa semana Porque Eu passei lá Quarta-feira Na ida daqui pra lá Não tinha nada Mas quarta-feira eu passei lá Estava lá as bagaceiras Né Já tinha Já tinha feito socorro Tudo Né Tirado a carreta A carreta cabine Deu só a cabine Deu colar no buraco Lá E o truque Estava lá indo Então Muito feio Tá Mas o que Negligencia Eu tenho certeza Que a carreta Estava subindo E jogou lá em cima Do truque E o truque saiu fora dele Tombou Ainda bateu É a loucura Que tá isso aí Viu gente É a loucura É o pau de respeito É isso aí Ó O dó no caso ali É o pau de respeito Ele não me respeitou Eu tava na velocidade Eu não tava devagar Tava na velocidade máxima Né Da vinha E Não me respeitou E nem respeitou Também Quem vinha Né Graças a Deus Que não veio ninguém Mas Poderia vir E ele não me respeitou E ia dar de cara Né Isso é surpresa Vai dar lambada Ali Então essas faltas De respeito É que Provoca acidente Mata o outro E mata E morre também Né E morre também Então esse aqui é o problema Estrada tá fazendo Muito medo Tá Tem hora que dá medo Mas só que Eu olho de manhã E entrego nas mãos do Senhor Porque eu mesmo Não posso fazer nada O que eu posso fazer É ser preventivo É Defensivo É respeitar A sinalização de trânsito Respeitar os meus irmãos Na estrada E o resto É Deus É Deus o que faz Porque Por causa dos Irresponsáveis Dos ignorantes Dos que não tem amor No coração Nem da própria vida Então Deus me livra dele Porque Eu não consigo Eu consigo Eu não sei Qual a hora Que ele vai vir Como ele está vindo Não Aí Deus Sonda também De coração Sabe todas as coisas Então coloca Minha vida Nas mãos do Senhor E que o Senhor Possa me proteger Aí nesse mundo Enquanto ele permitir Né Enquanto ele permitir Eu vou estando aí Né Na caminhada Né Fazendo esses vídeos Pra vocês aí Pra vocês verem aí Os perigos Mostrando os perigos Também na estrada Né Não só mostrando Na estrada Mas mostrando os perigos Né Para que vocês Tenham aí Uma noção Do perigo na estrada Quando vocês saírem Pra viajar Afinal de ano Gente Por favor Faz um plano A Faz um plano B Plano C Consagra Deus primeiro Porque se você Consagrar a Deus Se for pra dar Alguma coisa errada De grave Com você Deus não vai deixar Você fazer essa viagem Ele vai impedir você Em algum lugar Agindo de alguma forma Para que não Passa Para que você Seja protegido Daquilo que está Pra acontecer Porque Deus sabe O que vai acontecer Daqui dois dias Três dias Um mês Um ano Deus sabe O que está esperando Lá na frente Então Você não sabe Por isso Nós temos que consagrar Consagrar todos Os nossos planos A Ele Que assim Ele vai abençoando E protegendo E livrando E guardando Né De todo modo Amém Meus irmãos Aqui é Catuji Tá Nós estamos descendo Aqui a serra De Catuji A serra de Catuji Nós estamos descendo Aqui Vamos chegar Aqui agora Em Catuji E Eu quero deixar Um abraço Para todos Aqui de Catuji Caraí Padre Paraíso Né Monte Formoso É Novo Cruzeiro Né Em Taipé Toda essa região Quintelbotônia Também Que Deus abençoe Cada um de vocês Tá Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela atenção Pelo acompanhamento Também Tá Principalmente Padre Paraíso Tem vários seguidores Né Deus abençoe Cada um de vocês E tamo junto Gente Que juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Vocês tão vendo Aí Catuji Né Um dia claro Um dia limpo No sol E O dia hoje Tá prometendo Muito calor Muito calor Pelo jeito É que muito calor Viu Aí a pousada Aqui Pousada aqui Deixa o meu Abraço Para Apolônio Apolônio Ele mora No Rio de Janeiro Mas já vai dar Paraíba Tá Aliás Paraíba No Ceará Nem lembro mais Se era Paraíba Se é o Ceará Eu confundo Aí Viu Me perdoa Mas eu confundo Mas o Apolônio Gente É lá de Assaré Não É lá de Assaré No Ceará De Assaré E tem o Apolônio E tem o Apolônio Também Que é de Fortaleza Viu Um abraço especial Para ele também E o Apolônio De Assaré Eu encontrei com ele Aqui no Kip Eu dormi ali Estava vindo Estava retornando E aí ele dormiu Em Tocantone Aí ele comunicou Comigo no Zap Eu falei Estou aqui no Kip Em Katuji Ah não Então tá bom Enquanto com você Aí de madrugada Cinco e meia da manhã Chegou ali uma esposa dele A esposa dele E um amigo dele Gente Foi muito bom conhecer Pessoas finíssimas Também Viu Um abraço especial Para você E o Apolônio Você E a sua esposa Toda a sua família Que Deus abençoe Cada um de vocês Tem uma alegria enorme De ter encontrado De conhecer vocês O Frank Sinata Também Um abraço especial Para ele Ele está lá em Palmeiras Dos Índios Visitando a família dele O Frank Sinata Também Nós encontramos Ali em Tocantone Na época Eu estava treinando O Adriano O Adriano Motorista Um problema Eu estive com o Adriano Ele estava indo Para Itabuna O Adriano Está quietinho Deu certo Gostou Ele Eu estava treinando O Adriano Aí Eu estava fazendo Teofotone Aquela região Ali Mais o Adriano E aí ele veio E passou lá no posto Teofotone Eu estava dormindo Quer dizer Eu nem tinha tomado banho Ele já ia tomar banho Então eu tinha acabado De chegar lá Aí ele ligou para mim Não estou aqui Estou te abandando Aí ele chegou lá A noite E ele O Frank Sinata O filho dele E a esposa dele A Nisse Um abraço especial Para ela Que é muito finíssima Pessoas finíssimas Gente nossa Muito comum Muito humilde Igual eu mesmo Olha um abraço especial Para você Viu Frank Ele está sempre junto Comigo aí Está aí Curtindo meus vídeos Aí no No Youtube E também no Instagram E no Face E no Face Ele Santo Figueiredo Um abraço especial Para o Santo Figueiredo Também Que é uma Peça finíssima Nesse canal E na minha vida Viu gente Nossa Meu Deus Maravilha de pessoa Santo Figueiredo De BH Abraço especial Para você Para toda a sua família Viu Sua esposa Meu filhinho Que está para chegar Que a graça de Deus Está aí sobre a vida De todos vocês Amém Então eu encontrei Com ele ali O Apolone E o Frank Sinata Encontrei com ele Lá em Tocotone E eu quero deixar Também um abraço Para o Frank Alves Frank Alves Encontrei com ele Lá em Em Cicinodanta Ele saiu Cai de Ribeiro de Pombal E foi lá em Cicinodanta Encontrar comigo Gente finíssima Também muito obrigado Pelo carinho Viu meu querido Deus abençoe você Deus abençoe toda Sua família Seus pais Lá em Ribeiro de Pombal Muito obrigado Pela atenção Pelo carinho Por tudo Está sempre junto Comigo também E também Gente não posso esquecer Que É do meu amigo Paulo Miranda De Franks No Espírito Santo Paulo estava Comigo agora Mesmo ali no Zap Tem que ter vontade De viajar comigo Mas serviço de roça Ele cuida da roça A gente lá É lavoura de café É o ano todo Serviço Tem que desenvolver Desgaiar Desbrotar Tem que limpar Tem que jogar água Quando está seco Enrigar quando está seco De madrugada Por causa do tempo Antes que o calor comece Tem que jogar água nas plantas Para ela resistir o dia Do calor Então Eu quero deixar um abraço Para o Paulo Miranda Para a Juliana Para a esposa Para a Jeovana Sua filha Dona Maria Mãe dele Um abraço especial Para a Dona Maria Eu amo a Dona Maria Eu amo a Senhora Em Cristo Jesus Amém Um abraço especial Para a Dona Maria Eu considero a segunda mãe Nossa Maravilha Maravilha de pessoas Deus abençoa Dona Maria Aí o Jorge Miranda Marieta Miranda Sara Miranda Marcos Miranda Marlin Miranda Toda a família Deus abençoa Cada um de vocês E a Elisante Também lá de Aracaju Um abraço especial Para a Elisante Está sempre junto comigo Curtindo meus vídeos Deixando comentários Olha minha querida O Senhor é contigo Deus te abençoa Deus abra as portas do céu Sobre a sua vida E que seja guiado Pela luz do Espírito Santo Em nome de Jesus E eu quero também Deixar um alô especial Para o Carlos Dantas Também De Aracaju Ele é Dona Luciana E Dantas Faz parte dessa família Maravilhosa aqui O Rejano Também O Geovane Um abraço especial Para o Geovane Deus abençoa Cada um de vocês E quer deixar uma luz Especial também Para o Damião De Rujiramos Lá em São Bernardo Ele e a Simone Esposa dele Um abraço especial Para essa família Maravilhosa Eu tive a graça De conhecê-lo No mês de junho Desse ano Nós nos encontramos Lá em Conquista É Damião Você faz parte Da minha família Damião Eu te amo Em Cristo Jesus E a Simone Abraço Deus abençoe vocês O Ari Também Do Terapina BR Encontrei com ele Semana passada Ele estava lá Em Monte Santo Não sei se ele retornou Hoje ou ontem Não sei se é ontem Que ele retornou O Ari está vindo O Ari Se o senhor estiver Ouvindo esse vídeo Fala comigo Um abraço especial Para ele Um abraço especial Para a esposa dele Que eles possam fazer Uma ótima viagem Em nome de Jesus Amém Deus abençoe vocês Viu meus queridos E também não esquecendo Do Josa O Josa Um abraço A toda a sua família O Gilmar Oliveira Também O Djalma Lá de meu governador Valadares O Djalma faz parte Lá ele Trabalha rentífica Ele fica semana Toda o mês Toda Na sua cidade Na sua casa Eu não Eu fico o mês Todo ano Na estrada Fora de casa Se quiser fugir De mim Vai lá pra casa Não é mesmo Então eu quero Deixar um abraço Especial também Para o Djalma E toda a sua família E também Para o O Orlando Filho do Sr. Belar Um abraço especial Para ele Que Deus abençoe ele Eu estava até falando Né Orlando Eu fico mais na estrada Do que em casa Então não tem Ah vou visitar você Na sua casa Olha É mesmo uma coisa De marcar um exame Muito difícil Para fazer Pelo SUS ainda É pelo SUS É muito difícil Me achar em casa Porque eu chego E saio rápido Chego no dia E saio no outro Chego de tarde E saio na madrugada Então não tenho tempo Em casa Meu tempo é na estrada Tá bom Então Eu quero deixar O meu relacionamento Com vocês Com a minha esposa Venha com vocês É muito Dividido Com o meu tempo Trabalho Principalmente com a minha esposa Eu chego em casa Tem pouco tempo Então tem que Saber aproveitar esse tempo Para aquilo que é mais necessário Primeiro Depois Vem as outras coisas Vai subir sublinhando As outras coisas Não é mesmo Então eu quero deixar Para vocês Um abraço especial Que Deus abençoa Cada um de vocês Foi aqui que eu encontrei O Ari Acho que esse ano Mesmo Encontrei com ele aqui E no mesmo dia Encontrei com Encontrei com meu irmão Lá de Santa Catarina Esqueci o nome dele também Nosso Deus Jesus amado Esqueci o nome do homem Uma semana Nós estávamos conversando Que Deus abençoe Todos vocês Em nome de Jesus A Maria Perpetua Também Esposa do Jailto E o Jailto Ele é de Ponto Novo Mas mora em São Paulo Um abraço especial Para eles Também Maria Perpetua Seu aniversário Essa semana Dia 25 Há 4 dias atrás Está decente ainda Mais uma vez Parabéns Deus abençoe você Maria Perpetua E E também Ontem Ontem Foi aniversário Da nossa Da dona Jartzi Ela é mãe Do nosso amigo Raio Diversário do Maranhense Um abraço especial 86 anos Anciana da família Um abraço Parabéns Pelo seu aniversário E que o Espírito Santo De Deus Esteja contigo E abençoando Senhora E que essa data Repita por muitos Muitos anos Em nome de Jesus Amém O Rafael Silva Também De Itajuip E o pai dele Né O senhor Ivanildo Eu pedi para mandar um abraço Para o senhor Ivanildo O senhor Ivanildo Alô você Um abraço especial Para o senhor Que Deus possa te abençoar E poderosamente Em nome de Jesus O Adson De Laura de Freitas Também Um abraço E falar em Laura de Freitas Eu quero deixar Uma luz especial Para o nosso amigo Rodrigo Nogueira Do Rota do Nordeste Tá sempre aí Gravando os vídeos Legal Eu acompanho ele Viu gente Um abraço especial Para ele Que Deus abençoe ele Abençoe toda a sua família E nós estamos juntos E o Rodrigo também O Rodrigo Nogueira Eu tive a graça de conhecer Ali também No Kip Ele foi em junho Foi em junho Ele foi no encontro Lá do Terapia Quando ele veio de lá Aí nós Ele pegou meu número Lá Aí no mês de junho Você vai ver E aqui Nosso encontro Um abraço E o Rodrigo Deus abençoe você Meu querido Gente É muita gente Eu lembro de muita gente Eu esqueço Eu esqueço Alguns Consigo lembrar de outros E aí vou levando É muita gente O Valdenese também Ele é da Bahia Mas mora em São Paulo Um abraço especial Para ele Que Deus abençoe Toda a sua família Os filhos A esposa O Edson De União dos Palmares Também Um abraço especial Para ele Ele mora em São Paulo Também De União dos Palmares Na Lagoa Mas mora em São Paulo E a sua filhinha Érica Um abraço especial Para ela Para tua esposa Também Que Deus ilumina O caminho De cada um de vocês O Evaldo Benício O Evaldo Benício Um abraço especial Para você Meu querido Tamo juntos Juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus O Evaldo Benício Também mora em São Paulo Ele é sofrido Da Dona Maria Pedrosa Lá de Petrolina Alô Dona Maria Pedrosa Um abraço especial Para a senhora E a paz Do Senhor Jesus Minha irmã Mulher com 93 anos Servindo a Cristo Em nome de Jesus Eu agradeço a Deus Pela vida dela Tá E os seus filhos Que se inscreveram No meu canal Também Um abraço especial Para todos os seus filhos Que se inscreveram No meu canal O Johnny 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 Do Bahia Mas mora lá em São Paulo Lá em Americanópolis Um abraço especial Que Deus abençoe você Meu irmão Tamo junto Viu Johnny Alô você Um abraço Para os seus filhos Também Todos que se inscreveram No meu canal A Júlia O seu filho Também Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pelo incentivo Que você tem feito Muito obrigado De coração mesmo Com todo o meu sentimento Tá bom Um abraço especial Para o Johnny Do Bahia De Irará Ele manda um abraço Para todos De Irará Na Bahia Deus abençoe A cada um De vocês O Johnny É muito bacana Muito bacana Ele tem um coração De ouro Né Johnny Um abraço Viu Gente Aqui Nós estamos aproximando Ponto Marambaia E você pode ver Ponto Marambaia E Marambaia E você pode ver Que aqui Esse trecho É o que eu queria mostrar Tá A minha intenção Era fazer o vídeo Mais Para mostrar Isso aqui Vocês vão vendo Aí direitinho Olha Observando aí Porque A imagem está boa Olha você Olha como é Que está de zombada Como é que está Alguns buracos Então vocês vão vendo Aí Avaliando Vocês que vão viajar Aí para o norte Nordeste Vai passar por aqui Vem com calma Vem com cuidado Durante o dia Passa durante o dia Dia de programas Viaje de vocês Por favor Por favor Programa as viaje de vocês Para vocês não ter Contratempo E não E ficar sem saída Passa o plano A O plano B O plano C Consagra a Deus E corre o pé no caminho Mas para isso Tem que ser planejado Você para construir Uma casa Você não faz Primeiro planejamento Olha Socorro Eu preciso de tanto Para construir Uma de quatro 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 pômodos Né Fala Eu preciso de tanto Para construir Uma de dez Quatro Então A de dez Vai gastar mais Que a de quatro Então você tem que planejar Se não planejar Você não consegue Concluir A obra Né E é isso Engraçado meus irmãos Lá em casa Eu fui fazer lá Final do ano Né Final do ano Da de dez Estava fazendo O segundo andar O terraço Tudo E aí Vocês viram Aí tem O vídeo Da minha obra Lá no final do ano Que eu estava fazendo E eu fiz um assamento Ia ficar por Vinte e oito mil reais Aí eu falei assim Vou preparar Trinta e cinco Né E sempre tem uma emergência E tal Trinta e cinco Sete mil a mais Meus queridos Eu gastei Sessenta e oito mil De trinta e cinco mil Que eu estava preparado Gastei sessenta e cinco Quer dizer Tive que entrar Nas minhas economias Né E etc Entendeu Então ó O negócio é É planejar Então por isso Que eu falo com vocês Faz o plano A Plano B Plano C Se o plano A furar Tem o C Se o C furar Tem o B Tá bom Ou melhor Se o A furar Tem o B Se o B furar Tem o C Pelo menos Três planos Assim você não vai ficar Aí Suspenso Né Ficar aí Sem saída Não é mesmo E aqui ó O ponto do Marambá O Marambá É mais na frente Tá Eu Lembro do Januário O Januário Quando De madrugada Nós paramos aqui Nesse ponto aqui Nesse ponto de ônibus Aqui ó Nós paramos aqui Ele estava no Dezenau a quarenta e um Branco Na carreta E eu Estava aqui na Plink Paramos aqui Paramos aqui Nesse lugar E aí Ele estava com a noiva Dele ainda A loirinha dele Aí ele falou assim Não rapaz Deixa eu matar a saudade Porque trabalhou no pochão A gente trabalhava com caminhão Longo também Igual isso aqui Né Pochão também É uma coisa Caminhão longo Alongado né E sabe Vai um pouquinho Vai um pouquinho Aqui na carreta Deixa eu ir Tá Até mais Na frente Só pra matar a saudade Aí a loirinha dele Ficou aqui dentro Né Ele ficou Deitado na cama Conversando comigo E eu fui Trotando aí O Dezenau a quarenta e um Até no Transanimais Tá lá em Taubim Foi a última vez Que eu vi ele Que na outra semana Que na outra semana Mais duas semanas depois Ele tomou Ele largou essa carreta E pegou um FH vermelho Só da Cáustica Puxava de Belo Horizonte Puxava do Rio Puxava lá de Luciana No Boiás Puxava de todo lado E aí ele foi em Belo Horizonte Carregou e veio Pra descarregar na divisa ali Aquela fábrica de peças para celular De bateria de celular Daqui pra lá Chegando na divisa Alegre à esquerda Tem uma empresa ali Que fabrica esse material Pra bateria de celular Então Ele foi pra Belo Horizonte Carregou Voltou Passou em casa Que ele morava em Patinga Chamou a loirinha dele Pra vir com ele Ela tava grávida De quatro meses E ela Não quis ir Ele falou assim Ah então tá bom Então eu vou lá E volto no rastro E veio Mas aí gente Entra aquela questão Tomou a ribite Ele arrebitou e veio Copiando um remédio Copiando um ribite Descarregou lá Meia noite Vem embora Quando chegou ali Logo depois Ele tem uma lagoa Melhor Logo ali depois Aqui na frente Aqui tem uma lagoa Vocês vão ver aí o lugar Sempre quando eu passo aqui Eu tenho que lembrar dele Não esqueço dele Vou mostrar pra vocês aí Ali tinha até a cruzinha dele gente Mas eles roçaram ali Aí arrancaram a cruzinha dele ali Uma hora que eu tiver um tempo aí Vou parar ali Procurar a cruzinha dele Se não achar ela Manda fazer outra Manda fazer outra Colocar ali Só marcação né Onde o cara morreu né Mas Aqui ó Aqui embaixo gente Tem uma lagoa A direita aqui ó Atrás dessa monte de bambu Aqui ó Aí ó Atrás dessa monte de bambu Lá embaixo tem uma lagoa Uma lagoinha Ela era maior Mas já está secando Aí ele desceu aqui ó Nessa avezinha aqui ó Aí que estava a cruzinha dele Desceu aí Cautinho da lagoa Com a carreira Ele deu uma cochilada aqui Eu creio que a cochilada Ele estava arrebitado Deve ter capaz de ter feito Aqui assim ó Aí saiu para o acostamento Na hora que ele puxou A carreira deu ela Ele estava vazia E não estava chovendo Estava seco tá A carreira deu ela E ainda pegou Um pouquinho No ônibus da Gontijo Estava passando a hora Começou a raspar o Gontijo E passou direto Que é um lá embaixo E ali ele morreu Januário Menino de 27 anos Novo Esposa grávida Primeiro filho E ali se foi o Januário Foi a última vez que eu vi ele Foi exatamente ali atrás Ali que ele Ele veio no caminhão Trabalhava com ele E eu vim na carretinha Que estava trabalhando com ela Tinha que estava aqui A matar soldados Mas é isso mesmo gente A gente Por isso que eu falo com vocês Nós fazemos um plano E Deus faz outro E os planos de Deus Ele nunca falha O nosso é falho Mas de Deus não E a palavra de Deus Ela nunca volta vazia E a palavra de Deus Ela é muito Ela é fortalecida pelo Espírito É o Espírito Santo de Deus Que nos coloca essa palavra Abençoada dentro do nosso coração Na nossa mente E do nosso povo Para que nós possamos Praticá-las Porque Jesus mesmo disse Aquele que ouve e não pratica Não faz parte da minha família Quem são minha família? Minha família são estes Que ouvem e praticam A palavra de Deus Então Palavras de Jesus Palavras do Mestre Jesus Tá? Então se você ouve a palavra Mas não pratica ela Esquece, tá? Você não faz parte da família de Jesus E se não faz parte da família de Jesus No dia do arrebatamento Quando vier o fim dos tempos Então você não vai subir com ele Porque você não faz parte É nós que saímos Nós que nós tiramos o mesmo Nós que tiramos nós mesmos Da presença de Deus É nós Porque Pedro Quando ele Quando Jesus ressuscitou E apareceu para as mulheres E falou para elas Diga a Pedro Diga a seus discípulos E a Pedro Que ele estava separado Não precisa avisar Olha, diga aos meus discípulos Que eu irei na frente deles Para a Judéia Diga aos meus discípulos E a Pedro Porque ele estava separado Mas quem é que separou Pedro Do ministério de Jesus? Ele mesmo Espiritualmente falando Ele estava imaterial Em carnal Mas espiritual Ele estava separado de Jesus É Por isso que ele Ele negou Jesus Fez tudo isso e tal Mas Jesus Ele é rico em misericórdia E eles foram nascidos Para servir a Cristo Então quando Jesus Foi assunto ao céu Eles pararam de evangelizar Pararam Muitos desacreditaram Até os próximos Pedro, Tiago e João Que eram mais próximos de Jesus Mais unidos com Jesus Mesmo foram desanimados Mas João não João manteve João manteve a sua chama acesa E muitos apagaram Muitos apagaram Pois é meus irmãos Quais chegando aqui Pato Paraíso Eu quero Estender um aloe também Para o Elias O Elias Ele trabalha no Poço Brasil Lá em Fabriciano Está na minha cidade O Elias Trabalha no Poço lá Um abraço especial para ele Para a netinha dele Para a esposa Para o filho E para a sua tia Olga Também Um abraço especial para ela Viu Feliz Deus abençoa a vida dela Estamos orando Vamos buscar Está bom Deus abençoa O Sebastião também Lá de floresta Pertinho de mim Um abraço especial para ele Sempre está me seguindo Abraço Viu meu amigo Deus abençoe você Eu quero deixar um abraço Também especial para o Fabrício Lá em BH O Maurício Lá de Benefício Liberão das Neves O Edson De BH Ô Edson Um abraço Deus te abençoe Meu irmão João Matias Do Rio de Janeiro São Antônio Lá de Maricá No Rio de Janeiro São Antônio Reis de Catu O Zito Cururu Lá de Tabuna Ô Zito Cururu Um abraço especial Para você meu irmão Que a graça de Deus Seja contigo Viu O Zito Cururu Lá de Tabuna Ele a Dona Inamé A esposa dele O seu neto Toda a sua família Sua filha Que Deus abençoe Cada membro da família dele E nós estamos juntos Meu irmão Que a graça de Deus Esteja contigo aí Em nome de Jesus Tá O Espírito Santo de Deus Ilumina o seu caminho E proteja E livra de todo mal E nós estamos juntos Tá Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém Um abraço especial Para o Zito Cururu Nós estamos aqui Aproximando já Bato Paraíso Viu gente Bás 116 Bás 116 Bás 116 Sentido Norte Sentido Norte Meus irmãos Quase vazou O caminhão O caminhão Agora eu vou ser o terceiro Pois é Agora fui de dia Né Eles vão descer de madrugada Né Agora eu não Eu sou de dia Passei lá agora Sete e meia da manhã Quer dizer Quer dizer Terceiro caminhão Terceiro a vítima Não esqueço disso Passando aqui Eu lembro da pedrada Então gente Se alguém tacar Alguma coisa No seu para-brisa Não para não Acelera Só para depois Por exemplo Aqui ó Estou indo aqui Se acontecer Eu não paro Só lá em Paraíso Dentro do Pato Paraíso Porque lá se aciona A polícia também Né Não para não Que eles chegam E limpam tudo Depois que cai na mão deles É completado Bandido não tem Não tem dó de ninguém não Tá bom Só a mão de Deus Para nos proteger mesmo Tá Eu quero Deixar um Uma alô também Para o O Gerson Lopes né Ele é de Teocotone Mas mora lá em Da Investioga São Paulo Um abraço especial Para ele Um abraço especial E também Para Para Maria Meirele Né Que é a cunhada Do nosso amigo Já é Nosso amigo Adios Donato Dado para Jaú Um abraço especial Para ele também Para toda a família Deus abençoa Cada um de vocês A Conceição Meireles Esposa do nosso amigo Nosso amigo Nathanael Ela que completou Aniversário Está completando Aniversário Esse mês também Deus abençoa A vida dela Deus abençoa Toda a família E Que ela Essa data Possa repetir Por muitos anos Também Os irmãos Eu estava Refletindo Um pouquinho Né Estava Refletindo Perdão Aí Gente Eu estava Refletindo Um pouquinho Sobre a Palavra de Deus Que Quando Deus levantou Saúl Como rei Israel Mas por que Como rei Israel Porque Israel Não tinha um Rei homem Como as outras Nações Israel Tinha um rei Que era Deus E esse Rei deles Eles não podia ver Nem tocar Mas Podia ser tocado Por eles Aleluia O melhor De tudo isso Era ser tocado Por esse rei Israel Que era a representação De Deus Todo poderoso Então Sendo assim O povo Não tinha um Homem rei Que seguisse Na frente Da guerra Para representar eles O rei deles Era Deus E eles não viam Não tocavam Mas só sentiam O toque dele O povo Começou a pressionar Samuel O profeta Para levantar Um rei Para eles Porque o povo Não tinha rei Mas tinha juízes E eles viveram Duzentos e Duzentos e Quarenta anos De barra de juízes Sem rei Duzentos e Quarenta anos Não tinha rei Só tinha juízes Como o último Foi ali Sansão Foi um deles Também E quando eles Viram que as outras Nações Tinha um rei Que corria Na frente da guerra E dava ordem Que tocava Podia chegar Tocar Aclamar Falar Alpinar Eles Quiseram um rei Também Foram para cima De Samuel Samuel Nós queremos Um rei homem Samuel Mas o rei de vocês É Deus Ele que é maior Ele que protege Ele que guia Ele que faz Ele que faz Então nós queremos Um rei homem Como as outras Nações Que pode ir na frente Da guerra Aí Samuel Consultou a Deus O profeta Sempre consulta A Deus Tá O profeta Sempre consultava A Deus Para os reis Para toda Para toda Dispute Que fosse tomar Eles consultavam A Deus O profeta Ele consulta A Deus E quando Samuel Consultou a Deus Deus falou assim Moisés Samuel A briga de Deus Não é com você A briga deles É comigo A briga deles É comigo A briga deles Não é contigo Mas é comigo Aí levantou Saú Filho de Kiss Kiss Um latifundiário Um fazendeiro rico Um latifundiário E Saú Um menino jovem Que nunca tinha trabalhado Um menino de 17 anos Que não tinha nenhuma Ainda responsabilidade Nas mãos Que era filho de papai Pai rico Pai Era latifundiário Fazendeiro rico Então Esses filhos Não trabalhavam Na sua infância Né E assim Deus Fez com que As jumentas As jumentas De Kiss Pai de Saúl Que era latifundiário Fazendeiro Fez com que As jumentas Uns bichinhos Mansos Uns bichinhos Dócios Jumentas Nem chegar fogo nele Ele não corre Nem chegar fogo nele Ele não corre Não A jumenta Mas é manso E bom de peso Bom de carga Né E Aí Deus fez com que As jumentas De Kiss Pai de Saúl Fugisse do burral Fugisse da sua fazenda Fugisse da sua Fugisse do seu passo E que Quis colocar Saúl Para procurar Essas jumentas Olha como é que Deus usa termos Né Usa termos Do jeito que ele quer Como ele quer Né E ali ele Quis um dia Deu a foto Das jumentas E aí chamou O seu Capataz Né Seu capataz E Deu uma ordem Para ele Olha vai com esse Milho Procurar as jumentas Para mim E ali Saúl Saiu Mais o capataz Para procurar As jumentas E quando Saúl Chegou Depois de Vários dias De caminhada Saúl Tinha levado Um Os pães No embornal Na sacola Né E Saúl bateu Na sacola E já tinha Cavado os pães Aí ele disse Para o capataz Olha vamos voltar Porque os pães Que eu disse Acabou Aí o capataz Disse Olha não Podemos voltar Sem a jumenta E Eu fiquei sabendo Que nessa região Aqui Tem um adivinho Tem um adivinho Aqui Vamos lá Procurar ele Aí ele fala Para nós Onde está a jumenta Nós vamos embora Aí Saúl Que era Um judeu Já treinado Desde os sete Desde os cinco anos De idade A conhecer Toda a estrutura Sua religiosidade Tudo aquilo Que referia A seus figurinos Ele disse Olha O pão que eu tinha Acabou E minha mãe Dizia que Se quando a gente Fosse visitar Um adivinho Um profeta Tinha que levar Um presente Eu não tenho pão Mas acabou Aí o capataz Disse Olha eu tenho Aqui um ciclo De quatro Um quatro De ciclo de prata Eu te empresto Chega lá A gente pede Para ele Olha Ele vai falar Para a gente Entregamos Para eles Um quarto De ciclo de prata E voltamos Vemos embora Aí assim eles foram Mas Mas Samuel Já tinha recebido A revelação De Deus Quem era Saúl Mas Saúl Não sabia Quem era Moisés Se você for Se você for lá No capítulo nove Capítulo oito Começa no oito Mesmo Para você entender Capítulo oito Nove Dez Onze Doze Primeira Samuel Vai lá e veja lá Essa passagem Que eu estou Falando para vocês Como que Deus É maravilhoso O povo pediu E ele atendeu Mas O povo ia pagar Um preço E pagou Até Saúl também Pagou o preço E ali Deus levantou Saúl Saúl voltou Para casa Ungido como rei Porque Samuel Ungiu ele Chegou lá A história toda É muita coisa Ungiu ele com óleo E voltou Quando chegou Na cidade dele Os anciões de Israel Não aceitaram ele Como rei Ele era muito novo E letrado Não sabia Muita Muita coisa Nada E ali Samuel disse para ele Que quando ele apartasse dele Ele tinha que ir para O sepulcro de Raquel Em Zelza E passar pelas guarnição Dos filhos de Deus E ali ele ia encontrar Três homens Três Sete homens Descendo do alto Um com o outro Edivinho na mão Outro com um pedaço de pão Um bocado de pão Fala né Um bocado de pão O outro com Uma cabreta E aquela coisa toda Ele falou assim Olha Você não pare com ele Segue em frente Até Até Sepulcro de Raquel Em Zelza E lá você vai encontrar Três Três homens Subindo para o alto Adorando a Deus E profetizando E ali você vai encontrar Com eles Pegar da mão deles Um bocado de pão E ali mesmo Você será Você Ali mesmo O Espírito Santo de Deus Se apostará de ti Você vai profetizar Com eles Vai Vai Adorar a Deus Com eles Profetizar com eles E ali você vai receber Vai E ali o Espírito de Deus Se apostará de ti E você será Transformado Em um outro homem Olha a transformação Aí gente Só Deus pode Transformar o homem Tá E aconteceu isso aí Saúl voltou Um dia Como rei Para Israel Mas só com os anciões Israel não aceitou Aí o povo Ficou esvanecido Sem reis Sem nada Né E aí levanta Um tal de Naaz Trastegista de guerra Naaz Ele viu que o povo Estava sem reis Sem nada Esvanecido Chamou os anciões De Israel E disse Ia matar todos eles Eles com medo De morrer Que não tinha agora Um rei Para decidir a guerra Né Com eles Ou não Eles falaram Olha nós não Nos importamos De servir ao Senhor Desde que nos deixa viver Meus irmãos Trazendo para os nossos dias Hoje Tem muita gente aí Sob a pressão de Satanás A opressão de Satanás Ele é oprime Tá Deus prova Mas o diabo oprime E aí Está dizendo para Satanás Nós não importamos Servir a você Desde que você Nos dá riqueza Nos deixa viver Aproveitar desse mundo aqui Por isso que o mundo Jaza na mão do maligno E aí Quando 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 Nas reuniu Os anciões Eles falaram Nós não nos importamos De servir a você Gente que nos deixa viver Nas falou assim Então tá bom Vou pensar Três dias Eu venho Nós vamos reunir aqui E te dar o retorno Aí três dias depois Ele vem e dá o retorno Tá bom Então Para isso A partir de hoje Vocês Estar sob o comando Da minha pessoa Então amanhã Nesse mesmo horário Todos os guerreiros de Israel Ele não falou Todo o povo de Israel Não Todos os guerreiros de Israel Apresente diante de mim Com o olho direito Vazado Curado Olha a estratégia Gente Por que o olho direito? Porque o olho direito É o olho da mira É o olho da mira Mas por que o olho É vazado Curado Porque o povo Os valentes de Israel Gente Eram os guerreiros Tá Ele exigiu Olha amanhã Nesse horário Os guerreiros de Israel Os valentes de Israel Tudo aqui na frente Diante de mim Com o olho direito vazado A estratégia De guerra Para acabar com o povo de Israel Para exterminar Mas porém Porém Quando Satanás levanta Deus também levanta Para te proteger E ali Ele Depois de três dias Na As Veio e disse Para eles Olha Eu vou deixar vocês Viverem então Eu vou deixar vocês Viverem Mas Deixa eu só Concentrar um pouquinho Mas amanhã Nesse memorário Tem que apresentar Aqui todos Com o direito vazado Aí essa notícia Chegou aos ouvidos De Saul Saul que estava Retornando da roça Com doze Junto de boi Ele usava a terra Para ele fazer o plantio E tudo E aí o informante Dele disse Olha Na As Reuniu todo o povo Os anciãos de Israel Os anciãos de Israel Fizeram um pacto Com ele E ele pediu Que amanhã Nesse horário Todos Os guerreiros de Israel Tem que apresentar O olho vazado Naquela hora Saul ficou Possesso Do Espírito Santo Ele ficou Possesso Pegou um boi Matou ele Na mão Rasgou ele Em dois pedaços Na mão Entregou um pedaço A cada um Dos informantes Dele disse Olha Entrega a cada tribo A cada chefe De tribo E diga a eles Que amanhã Nesse mesmo horário Se Todos Todos Os guerreiros de Israel Se não apresentar Diante de mim Eu farei com eles Como fiz com esse boi Com ele regalado Todo o possesso Do Espírito de Deus Possessão Gente Não é só Pelo Espírito Maligno O Espírito Santo De Deus Também se aposta Nas pessoas Se você for lá No dicionário Hélio Você vai ver Que possessão Só pelo Espírito Maligno Não Deus também O homem também Fica possesso Do Espírito Santo De Deus Tá A hora que ele pula Que ele cai Que ele chora Que ele fala em língua Grita Não é possessão Do Espírito Santo Tá O possesso Deu o Espírito Santo Ele é limpo Né Então Saul Os arregalados Todos Desaguentados E o povo Tudo ficou comendo dele E foram entregar Um pedaço De boi a cada um No outro dia Gente A Bíblia disse Que apresentou 330 mil homens Diante de Saul Pujas Nossa Um buraquinho A toa Mas Dá uma pancada Por causa do peso Aqui na frente Mas a gente O buraco Não é tanto assim não Tá É um buraquinho A toa Então Então Apresentou Diante de Saul 330 homens De guerra Então Olha como é que Satanás usou Na asba Na asba Gente Significa Serpente E a serpente Foi o primeiro animal Que Satanás Sussurrou Lá no jardim do Éden Pra fazer com que A mulher caísse Na lábia dele Né E caísse E derrubasse o homem Também Então Satanás Ele é Ele usou a serpente Lá E na as Significa serpente E a serpente É o primeiro animal E agora Satanás Mais uma vez Tá usando aí Um homem Na as Aqui na paz da terra Pra enganar o seu povo Pra enganar o povo de Deus Né Mas o Espírito Santo de Deus Não deixa barato E ali No outro dia Apresentou 330 mil homens Diante de Saul Sem precisar De vazar os olhos Né Tem isso né Porque os olhos furados aí É estratégia de Satanás Porque o homem Com o olho direito furado Ele não vale nada Ele não tem mira Ele não acerta uma funda Ele né Que é a arma Muito usada na época Né Hoje é míssil né Ele não acerta uma funda Ele não acerta nada Mas aí Mais uma vez O povo de Deus Vencendo aí O poder que é No nome de Jesus Amém Então um abraço aí gente Ó A valeta aí ó O buraco né Tá quase Já tá quase em cima aí ó Eu creio que Eu creio que mais Lá pro final desse mês Que vai começar agora Final de novembro Já vai estar prontinho Essa obra aí E vocês veem aí Ali depois de Itaubim também Tem mais duas obras Tem uma Logo depois de Itaubim ali Depois daquele redutor de velocidade E tem uma lá em cima Mesmo jeito ali ó Que estão fazendo lá Né Graças a Deus Então eu quero deixar pra vocês Gente Pra vocês meditarem Que Satanás usa As pessoas Pra usar estratégia De guerra De destruição Em massa E tudo mais Mas agora Só que Deus é onipotente Onisciente Ele tem poder Pra todas as coisas Ele Ele destrói Esse poder maligno Tá Ele destrói Esse poder maligno Então eu quero deixar Pra vocês aí Um abraço especial Que Deus possa abençoar Vocês E nós estamos juntos aí Tá bom E juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Nós passamos ali Pelaquela obra E agora Nós vamos passar ali Aonde correu Aquela água No meio do caminho E deu muita dor de cabeça Na época Muita mesmo Nossa Ficou feio aqui Aí já terraram e tal Ficaram Um assolto mentiroso Em cima E tá ali encanando Né Que na hora de chover Forte mesmo Que a chuva cair Com força Né Região Essa água Vai passar por cima Ali da estrada E vai cavar A estrada toda Novamente Tá Logo ali Eu vou te mostrar Nacional Aí agora lá no lugar Lá no lugar ficou mais É o baque É o baque É o baque Que ficou lá É aqui Gente Ó Esse lugarzinho Aqui ó Ficou feio demais Daquela época Aí ó Isso aqui ó Foi tudo emendado Tá vendo Isso aqui era buraco Ficou lá pra cá E eles não abriram Aí a passagem da água Nem nada Aí tá vendado Até hoje Na hora que chover É mesmo Cai água Mesmo Descer Aí a água Vai passar Toda em cima da pista Aí o que vai acontecer Ela vai comer Tudo lá de baixo Ali E vai esbarrancar Tudo Igual fez lá embaixo Lá que estão É a mesma coisa É isso que vai acontecer Olha só O que eu tô te falando Aí o ano que vem Cê vão ver aí Pessoas mostrando Esse trecho aqui Com problema de novo Tá Basta chover Tá Chover muito na cabeceira Encher ali Cê vai ver só E Essa curva aqui Gente É uma curva Perigosíssima Eu já vi muito acidente Uma vez eu veio De lá pra cá Eu, Joaquim Joaquim Aranha Aquele que morreu Lá na cidade Na estrada de Assucena Eu na frente E lá atrás Aí o cegonheiro Veio de lá pra cá Eram cinco cegonheiros Um deles Estava desesperado demais Pegou o ônibus Pegou a carreta aqui Pé da ponte Pegou o ônibus Doce Jogou ele em cima Muito bambulho E atrás Eu fui o primeiro a chegar Eu parei aqui assim E a carreta parou aqui Em cima Na boca da ponte Quase caindo lá embaixo Também Que eles Ele saiu pra lá Quando ele viu Cegonheiro E totou todo em cima dele Ele saiu pra lá Mesmo assim Pegou ele ainda Pegou Mas o motorista Pulou pra lá De perto E quando ele viu Ele totou Sabia que ele ia Bater nele Aí graças a Deus Não tem nada Como motorista E o motorista Do ônibus Machucou bastante Cobradores Passageiros Também E levei até o motorista Até lá em Pato Paraíso Pra ele Ligar pra empresa Conversar direitinho Né Pra dar assistência É uma coisa Que ele não esquece Eu quero Essa imagem Tá até bonita Muito bonita O céu azul O céu tá limpinho Não tem uma nuvem Que coisa linda Né Essa imagem Vai ficar boa Né Eu quero deixar Um abraço Para o Josa O Josa Gilmar Oliveira O O Raias Coutinho Todos aí Um abraço especial Pra vocês Eu quero deixar Um abraço Também para o Sidney O Sidney Coqueiro Lá de Brumado Valdir Valdir Não vamos estar lá amanhã Vira Valdir Vamos trabalhar Trabalhar junto amanhã Se Deus quiser Que Deus abençoe você Valdir Irmão Valdir A graça de Deus Ter no coração dele E todos os seguidores Aí Valdir O Leonício O Leonício Também lá de Ventira Ô Leonício Um abraço Deus te abençoe O Tomício Tomício Pinto Lá de Lá de Santana do Ipanema Né Tomício Um abraço especial Pra ele Que Deus Deus abençoe a vida dele Tomício A gente sofreu ABC Muito Muito pesado E ele ficou com várias sequelas Mas é um homem que não tem tristeza Realmente habita O Espírito de Deus Sobre a vida dele Aleluia Realmente habita Porque o homem é todo deficiente Mas é feliz É o que ele fala pra mim Dizer que quando ouve a minha voz Quando ouve as minhas orações Quando ouve a palavra de Deus Ele fica mais feliz ainda Mas é um homem que tem deficiência nos braços Nas pernas Não vive igual nós vivemos Mas é feliz Porque o corpo Não importa muito não Não importa porque tem que tomar banho Tem que comer Tem que alimentar Tem que cuidar Mas O que está dentro desse corpo Que é o mais importante pra Deus Tá Então Então eu quero dizer pra vocês Que o domício Ele é abençoado de Deus Eu oro todos os dias por ele Pra Deus dar exatamente isso aí Um refrigério pra ele Pra ele não ver os dias maus passando Mas sim que ele sinta a presença de Deus Em tudo e em todos Em tudo e em todos Tá Eu peço que Deus Dê pra ele aí A graça né As bênçãos Senhor esteve A bênçãos Em nome de Deus Também Um abraço especial pra todos vocês aí Tá Deus abençoa E tudo de bom Nós passamos agora aqui nos morais Nós estamos passando aqui nos morais E Quero Deixar um alô também aqui gente Para todos vocês aí Que Ajudaram aí na campanha da Ivone Tá Da irmã Ivone Que Deus abençoe vocês tá Que a graça de Deus tem no coração de cada um de vocês E muito obrigado Muito obrigado Minho de coração Eu mandei pra ela o dinheiro Ontem Às ontem Às ontem Às ontem Sexta-feira Mandei pra ela pagar lá os remédios Muito remédio caro Mas graças a Deus Que Deu pra pagar lá As parcelas que ela ficou devendo Os remédios Porque a gente Todo mês tem remédio Todo mês tem remédio caro Quando é um remédio é outro Porque eles não tem lá E que tem que comprar Então Eu quero agradecer vocês por isso Que vocês foram a chave A peça chave Pra Ajudar aí A irmã Ivone No seu tratamento de câncer É muito triste Muito triste Se você souber A dor que a pessoa sente Vocês não tem noção Então Hoje é ela Amanhã vai ser qualquer um de nós E vamos unir todo mundo E ajudar uns aos outros Porque Porque na hora que a gente precisar Deus levanta também Alguém pra ajudar a gente Tá Então um abraço especial aí Que a graça que Deus Teja no coração De cada um de vocês E eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Quase chegando em ponto Volante já Falta alguns Alguns quilômetros Então fica Fica com Deus E que Deus é Esteja guiando Teus passos aí Em nome de Jesus Amém Um abraço especial aí Vamos E vamos seguir aí Os conselhos de Samuel Samuel foi o profeta Escolhido de Deus Pra ajudar aquele povo Sair na saída Do tempo de Do tempo de Do tempo de Do tempo de juízes Para o tempo de reinado O povo pediu um rei Deus deu Mas pagou o preço também E Saúl Gente Encurtando aqui A conversa Saúl ele Ele tirou sua própria vida Num desespero A Bíblia revela Gente Que Samuel Preocupava com Saúl Ó Ele preocupava Como Saúl estava fazendo as coisas Então ele acabou se matando No mesmo dia morreu o seu Jonas Jonas seu filho Morreu também Na guerra E aí restou Nefimosete Nefimosete é filho de Jonas E Jonas tinha feito A Jonatas Jonata E Jonatas tinha feito Uma aliança com Davi De honrar uns aos outros Até depois da morte E aí um dia Davi estava sentado No trono Ô gente A palavra de Deus É muito gostosa né Que ela vai só emendando né Davi estava sentado No seu trono Já velho né E perguntou a Geazi Geazi é o seu moço De confiança Geazi Será que não sobrou ninguém Da casa do meu Senhor Que eu possa abençoar Da casa de Saúl Saúl gente Perseguiu Davi Pra matar Tentou matar Davi Fez tanta coisa Mas Davi Não tinha nada Quanto Saúl E quando ele falou Ai de mim Longe de mim Tocar no ungido do Senhor Então ele respeitava Saúl como ungido Mas Saúl Que não respeitou a Deus E não andou Nos seus estados Então quando Quando Davi Estava já velho Lembrou Lembrou lá Da vida de Saúl Que era sogro dele né Aí falou Não sobrou ninguém Da casa do meu Senhor Que eu possa abençoar Aí Geazi disse Já sobrou o Senhor Sobrou um Quem? É o neto de Saúl Filho de Jonatas Como é que ele se chama? Nefi Mosete Nefi Mosete Que é onde ele anda Onde ele mora Ele mora em Nau de Bar Nau de Bar Nau de Bar Significa terra seca Improdutiva Não tem valor nenhum Tá Um lugar ruim Seco E aí ele disse Traga ele aqui Aí Ele disse Mas Senhor Ele é aleijado Mas traga ele aqui Por que ele é aleijado Gente? Porque quando Saúl Deitou em cima Da sua espada Suicidou Tirou a sua própria vida E Jonatas Foi morto Pelos inimigos Eles foram Na casa De Jonatas Para matar Desse 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 Como é que fala É Nossa Acabar com a família Com a geração De Saúl E com a geração De Jonatas Né? E quando eles chegaram Na casa de Jonatas A babá A ama Né? A babá Ela pegou o menino Né? Fimosec Para fugir com ele Mas O menino O menino caiu da escada E quebrou as duas Pela e ficou aleijado Mas ele salvou Da guerra Né? E aí Cheia ali Ele estava em Aldebar Terra seca Jogado Abandonado Né? Neto de Saúl Filho do filho de Saúl Né? E Davi Que tinha feito Uma aliança Eterna Com Conjolatas Não importando A situação Se estava morto Se estava vivo Aí Davi Diga Traga ele aqui Aí vai lá E busca ele Aí quando ele Chega diante De Davi Ele diz Aí Davi diz Me afirma Osé Diga-me aqui Senhor Fala com teu céu E escuta Tudo que era Do teu amor Tudo que era Do teu pai Tudo que era Da tua família Vou te devolver Hoje Quatro vezes mais Aleluia Gente Deus não faz Igual para menos Ele faz Igual para mais Tudo Que foi perdido Tudo que você perdeu Vai ser devolvido Para você hoje Por que gente? Porque quando Saúl morreu Ele deixou riquezas Quando Jonatas morreu Também Que foi morto Na espada Ficou aí também A balança Ficou aí também A Uns buraquinhos Jovem Podem passar Ele dá pancada Tem que ficar atento Porque Nossa Está dando pancada demais Tá? Suspensão Tem que ficar atento Tem que ficar atento Tem hora que eu posto Um pouquinho Me perdoa Mas aí Tudo que foi Do seu pai Tudo que foi Perdido Do seu pai Eu devolvi Quatro vezes mais E assim Davi Disse para ele Olha A partir de hoje Aquele jovem Que era aleijado Morava em Naldebar Abandonado Jogado as traças Né? Porque Naldebar Terra seca Produtiva Pobre Né? Sem valor nenhum Naldebar Significa isso Sem valor Né? Terra seca Sem valor Eu vou Devolver tudo Quatro vezes mais E a partir de hoje Você vai morar com o rei Você vai comer com o rei Vai dormir com o rei Vai tomar café com o rei A partir de hoje Você vai viver com o rei Morar com o rei Então gente Quando nós Não temos mais nada Que nós perdemos tudo Nós temos que colocar Nas mãos daquele Que pode todas as coisas Quando nós buscamos No senhor Deus todo poderoso Ele restaura tudo Sua saúde Suas condições financeiras Restaura tudo Mas você tem que estar Na concentração dele Você tem que estar No centro da vontade De Deus No centro da vontade De Deus Nós conseguiríamos tudo Porque ele é o Deus Do impossível Tá bom? Então eu quero deixar Um abraço pra vocês aí Que Deus abençoe Cada um de vocês Vai refletindo aí Na vida de Nefimazete Neto de Saúl E de Jonatas Amigo de Davi Que fizeram Aliança De uma a outra Até depois da morte E agora Davi Estava honrando aí Jonatas Cuidando o seu filho Tá bom? E assim Seja feita a vontade De Deus Na sua vida E na minha vida Aqui já nós estamos Quase chegando aqui Pontos volantes Vou deixar um abraço Pro Robertinho Robertinho Trabalha na prefeitura De Pontos volantes Um abraço especial Pra ele Que Deus abençoe ele Gente A festa da manga Aqui em Itaubim Vai ser a partir Do dia 11 11 desse mês Que vai começar agora 11 de novembro Eu pensei Que era 11 de outubro Mas era Mas eles mudaram Mudaram pra dia 11 de novembro Viu? Festa da manga Eles falam festa da manga Mas eu não Não participo Dessas festas não Mas tem muita gente Que tá me perguntando Olha Fala pra gente aí Quando é a festa da manga Em Itaubim E tal Pra me programar Aí as viagens E aí eu vou Programar a viagem Pra gente passar Aí na festa Mas tudo bem Fica à vontade A partir do dia 11 A partir do dia 11 É a festa Ok? Então eu quero Deixar o meu abraço Pra vocês Já chegando aqui Nos pontos volantes E pedir a vocês Eu te agradecer E os agradecimentos Senhor Nunca são demais Porque tudo que eu faço Ainda é pouco Para o Senhor Porque o Senhor É rico em misericórdia O Senhor é digno De toda a honra E de toda a glória Aleluia Por onde eu tocar Acabado Acabado Acabunhado Senhor Vai até ele agora Toca no coração dele Vai Vai tocando na alma No espírito Vai tocando no corpo Pra que essa pessoa Pra que essa pessoa Ergue a sua cabeça E olha para o alto Aonde o Senhor Foi crucificado Para a nossa salvação E para a nossa Redenção Em Cristo Jesus O Deus soberano Eu confio no Senhor Eu coloco nas tuas mãos Que o Senhor visite Todos os impermos Neste canal No Youtube Pai Todos os que estão Passando por dias difíceis Esteja com ele Em nome de Jesus Mas que o teu Espírito Esteja sobre mim também Protegendo Livrando E guardando Para que eu possa ter Sabedoria Senhor Para pregar o Evangelho Com sabedoria Para eles Que as minhas palavras Que saem da minha boca Que sejam tuas palavras Que vai ao encontro Do coração Daqueles que há O poder que há No nome de Jesus Porque a salvação Do Senhor É a prioridade Pai E assim sendo A minha intenção Pai É pregar a palavra Da salvação A minha intenção O meu querer A minha vontade É fazer a vontade Do Senhor Naquilo que o Senhor Nos enviou E de por todo mundo E pregar o Evangelho A toda criatura Fazer discípulos Batizando em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado Meu Deus Obrigado Senhor E abençoe Mais um dia Que seja um dia De Clóide e Vitória Na tua presença Amém Eu quero deixar um abraço Também para o Alexandre Aqui de Bônus Volante O Alexandre É filha da Dona Santinha Dona Santinha Ela tinha um restaurante Ali nos Moraes Algoçava, jantava Lá muitas vezes Conhecimento antigo E agora me parece Que o Alexandre Está trabalhando aqui No Bizon Bizon é o Restaurante que tem Aqui à esquerda Antes do posto Papai Noel No pátio do posto Mas antes do posto Tá bom Então Eu quero deixar O meu abraço Para o Alexandre Para a Dona Para a mãe dele Para a Dona Santinha Para a irmã dele Para toda a família E Deus abençoe A cada um de vocês E mais uma vez Eu quero deixar Um abraço especial Para todos Lá de Monte Formoso Viu gente Monte Formoso Entra aí nessa Estradinha aqui A direita Para ver aquela fonte Grande lá E vai para Monte Formoso Tem que subir muito Aí a serra É uma serra Atada aí para cima Mas que Deus abençoe Todos aí Monte Formoso Um abraço especial Que tem um seguidor meu Que é de lá E ele pediu Olha Manda um abraço aí Para o pessoal lá em Monte Formoso Olha Estou mandando aí com todo carinho Um alô você Para todos aí De Monte Formoso Tá bom Deus abençoe cada um de vocês E que a graça de Deus Alcança Em nome de Jesus Amém Então Vou encerrar por aqui Chegando aqui Em pontos volantes Tá Aqui já dá para ver lá E Eu quero encerrar Esse vídeo por aqui E deixar aí A entrada de Monte Formoso Aí ó Tá vendo A entrada aí ó É LMG 646 Viu gente Para Campo Formoso Diz que a serra aí Eu não conheço não Tá Nunca fui não Mas um abraço especial Para vocês Que Deus abençoa E nós estamos aí juntos Que juntos são mais fortes Em Cristo Jesus Eu conto com vocês Viu gente Muito obrigado Não esqueça de deixar o joinha Não esqueça de se inscrever Tá Já melhorou bastante Eu estava olhando lá Já melhorou bastante A porcentagem já De que pessoas que estão aí Deixando like De pessoas que estão se inscrevendo Tá bom Eu agradeço muito de coração E que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos